Passa no cara, ei! Pô, negão, vai, vem, vem! Vem, vem, vem! Passa no cara! Robertinho! Não marca a bola, não! O meu já deu, irmão! Rubinho, Rubinho! 43! Não, mas já acabou, já deu 3 minutos, já tem muito tempo, hein! Tá aí, Rubinho, primeiro tempo, 1x0 para Turunas. Ô, Tassi, quem deu pra zé pra nós? Não, ué, até o time mandou de zé no outro. É, é o rabo. Não pode! Imposta, imposta! Tá sobrando nossa, imposta! Vai morrer de correr lá, ué! Vai tocar a bola pra trás, tá, pô? Olha aí, olha aí, olha a volta, olha a volta, olha a volta! É o cara! 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 Valeu, senhor, senhor! Valeu! Acabou o primeiro tempo agora aqui no Goiásinho, Turunas 1x0 contra Ronan Madeira. Vou pegar, e muito pegado. Agora tomar aquela aguinha fresca, que é o que vai fazer no segundo tempo. Dominando, eu sei que ainda tá marcando os caras. Você tá com essa da onda, mas tá bem pra caralho! Você pode pegar vidro lá toda semana, viu?